Olha, tem um negocinho aqui no meu cabelo, deve ser cobertor. Olá, meninos e meninas! Estamos aqui hoje para fazer uma rotina de um dia péssimo. A rotina do dia péssimo. O que é o dia péssimo, gente? Para o nosso cabelo, né? Porque para a natureza é maravilhoso. É aquele dia que não basta chover. Mas não tá só chovendo, tá frio pra caramba. Então tá uma chuva desgramada com frio. O que acontece quando molha e taca vento? Morte, total, né? O que acontece comigo se eu ficar nessa chuva? Chuva e vento, acabou. É o que? É hipotermia, né? Acabou, encerrou. Então, gente, tá um dia muito ruim para o nosso cabelo cacheado. Que tem que secar naturalmente. E hoje eu vim mostrar pra vocês essa rotina. Adoro um dia de chuva, é gostoso ficar em casa. É gostoso ficar abraçadinho com o Renan. Todo mundo assistindo um filminho à tarde. É legal. Só que normalmente o meu cabelo tá desse tamanho, num coque. Que eu só vou lavar quando eu fizer sol. Só que hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu tenho que lavar, porque eu tenho que gravar, porque eu tenho que realizar coisas da loja e eu não quero chegar parecendo um... É irreconhecível. Eu fico muito irreconhecível. Então hoje eu quero mostrar a minha rotina de como é quando o dia não está com sol pro meu cabelo secar. Quando o dia tá úmido, quando tá bem molhado e frio. Ou seja, o cabelo demora muito pra secar. Vamos começar com o banho. Eu já tomei banho, tô com minha toalhinha antifriz. Mas eu quero mostrar agora pra vocês como é que foi minha rotina no banho. Gente, eu tomei banho normalmente. Lavei meu cabelo, tirei todas as impurezas dele com a água. Não aguentei. Tá com água quente. Mas olha, eu vou falar pra vocês. A água não tá tão quente assim. Mas eu não estou aguentando e vocês vão ver que vai começar a subir um vaporzinho. Entre meu cabelo hidratado e a morte, eu prefiro ficar viva, não é verdade? Então eu tomei um banho quente. E vou começar com um shampoo da Juba. Que é um shampoo sem sulfato, bem hidratante. Que eu gosto muito dele. E vou passar também a máscara hidratante. Então aí, segue com o banhozinho. Então gente, agora eu estou aqui. Depois do banho eu já me maquiei. E agora eu estou com a minha toalhinha antifreeze de cacto. Que tem na nossa loja online. Pra você que é novo, eu tenho uma perfumaria online. Vou deixar aqui na descrição a nossa perfumaria. Que tem toalha antifreeze, tem fronhas antifreeze de cetim e toucas de cetim. Nada disso funciona se eu continuar tomando banho com água quente. Mas mesmo assim eu estou usando. Porque eu peguei o costume, né? Mas vou falar pra vocês. Não adianta nada toalha de malha, fronha de cetim pra ter menos frizz no cabelo. Se eu ainda estou tomando banho de água quente. Mas eu estou aqui, o que? Lutando. Tô aqui com a minha escovinha. Vou finalizar ele hoje com vocês. Vou passar o difusor nele. Quero mostrar tudo pra vocês. Toda a nossa rotina no frio. A gente quer agora que o cabelo dure por mais tempo. Pra gente não ter que ficar lavando sempre. Vou pentear com a escova de madeira. Que faz bem pros cachos. Ele tá bem brilhoso, ó. Por conta da hidratação. Porém, ele poderia estar melhor. Mas eu não estou conseguindo tomar banho com água morna. Estou tomando banho com água quente. Porque tá muito frio. Mas vocês que são de áreas do Brasil que... Alguma área do Brasil que é mais quente. Lembre de tomar banho com água morna. Faz bem pra pele e para o cabelo. Evita o frizz e evita ressecar a sua pele. Pronto. Penteei meu cabelo. Tá bem macio hoje. Ele tá caindo muito, gente. Vocês não têm noção. Porque eu preciso cortar. Quando eu for cortar a primeira vez ele. E depois da quarentena eu vou gravar. Pra vocês verem a diferença que dá. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou começar fazendo duas coisas. Pro meu cabelo durar mais nesses dias frios. Eu vou passar o óleo de uva nele. Da Anazoe. Esses olhinhos da Anazoe tem na nossa loja online. Se vocês quiserem experimentar. É um óleo, só que é um óleo forte. Tá? Então toma cuidado vocês aí. Que não gostam muito de óleo forte. Eu vou selar o meu cabelo com óleo. Eu vou... Como é que é? Enluvar ele com óleo. Pra ele ficar mais sedoso. Pra ele aguentar por mais dias esse frio. Esse daqui é um óleo de uva. Mas tem o óleo de arroz. Tem o óleo de girassol. De rícino. De argã. Que é muito bom. E eu estou hoje com o de uva. Pegar um pouquinho do óleo. É um óleo bem forte. Ele não tem um cheiro muito agradável. Viu, gente? Já tô avisando. Mas eu gosto muito dele. Vou enluvar o meu cabelo. Principalmente as pontas. Com um pouquinho de óleo. Meu cabelo ele não tá molhado. Ele só tá úmido. Porque você sabe que óleo com água não dá, né gente? Vocês que são onduladas e quiserem fazer isso. Pega a parte do seu cabelo que é mais ressecada. Não fica fazendo isso na raiz. Se seu cabelo não pode. Minha raiz ela não é oleosa. Então tudo bem se eu fizer isso. Agora se a sua é, evita. Faz mais na ponta. Você tem que enxergar qual área seu cabelo tá precisando mais. E aí o meu creme de pentear de hoje. É um creme que define. Mas também é bem hidratante. Que é o da Cane Xon. Tá? Cane Xon Lacrou. Gente, a Cane Xon ela tem cremes de pentear muito bons. Não é publicidade. Eu tô falando sinceramente com vocês. Os dois produtos que eu usei da Cane Xon deram muito certo no meu cabelo. Eu não garanto, não garanto nada que vai dar certo no seu. Porque o seu cabelo é diferente do meu. Você tem que ter maturidade e consciência disso, gente. O que eu mostro aqui não significa que vai dar certo pra você. Talvez dê errado. Mas é uma técnica. É um produto que talvez você encontre um que dê certo pro seu cabelo dentro daquela marca. Ou dentro daquela composição. E aí o que que acontece? Esse Lacrou deu muito certo no meu cabelo. E o de unicórnio. Mas a Cane Xon tem produtos muito bons. Por exemplo, e não me pagaram pra falar isso. Porque eu sei que é legal. Ele tem um chamado antifreeze. E eu acho que nesse momento de frio, de inverno que vai chegar. Seria legal vocês darem uma olhada nesse antifreeze aqui. E também tem o Bombou. Bombou. As meninas lá da loja gostam muito. Tem tudo na nossa loja. As meninas gostam bastante. E eu acho que é um produto que define bem o meu cabelo. Então ele hidrata ao mesmo tempo que define. Então eu vou passar ele no meu cabelo. Então eu só vou passar o produto, o creme por cima. Pro meu cabelo. E absorvendo o creme. E aí eu começo a técnica de fitagem pra vocês verem. Vamos lá. O que que eu fiz até agora, gente? Eu só passei o creme por cima do óleo. Pra que os dois fiquem juntinhos ali. Enquanto eu vou começar a minha finalização. É sempre bom você passar o creme no cabelo inteiro. Pra ele não começar a secar. Ele começa a secar muito rápido. Eu fui aprender essas coisas pra agora, sabe? Porque antes eu não fazia isso. Eu deixava o meu cabelo secando. Depois o cabelo fica mais difícil de passar o creme. Então você tem que dar uma enluvada com óleo, com creme. Pra ele meio que amolecer na sua mão. Eu acho que pra cabelo crespo as meninas vão adorar. Cabelo cada vez mais cachado ou mais crespo. Vai gostar de enluvar com óleo. E vir com creme por cima. Eu fiz o vídeo dedulis versus fitagem com escova. Eu fiz uma batalha de fitagens. E o dedulis deixou meu cabelo sem volume. Eu falei muitos pontos negativos. E pontos positivos do dedulis. O dedulis, quando eu acordei no dia seguinte. Ele ficou mais definido. Ele durou mais do que o outro lado. Então, isso eu não consegui falar no vídeo. Porque o vídeo acabou. E eu não tinha acordado no outro dia. Mas isso foi uma experiência que eu tô falando agora. Vou fazer o dedulis pra que ele dure por mais dias. Tudo bem? Pra você que não sabe o que é dedulis. E como faz. Eu já fiz o vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo. Nesse vídeo agora eu não vou ensinar. Porque eu já ensinei. Vou deixar o vídeo também aqui em cima. Ensinando o passo a passo do dedulis. Então agora eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Fiz o dedulis. Eu separei a minha franja. Porque eu vou fazer um pouco diferente. Pra ela ficar mais bonita. Pra ela ficar mais definida. Sabe? Separei a minha franja. Agora eu vou jogando ela pra trás. Com o dedulis, tá gente? Dedoulis pra trás. Porque eu não quero ela na minha cara. O dedulis ele já não deixa volume. E se eu fizer um topetinho pra trás. Ele tem de trás um volumezinho, sabe? Então eu venho, passo a escova. Jogo pra trás. E já faço o dedulis nessas partes. Porque elas meio que já estão separadas. E eu não quero perder isso. Põe um pouquinho de creme na mão, gente. Porque sem creme não escorrega o dedulis, sabe? Pronto. Fiz toda a parte de trás. Amasso bem, gente. Meu cabelo ele só vai definir se eu amassar concentrado, sabe? Sem te retirar o creme. Aí ele define. Vou jogar pra trás também. Pra ficar mais natural. Porque se eu fizer pra frente, minha franja. Aí ela vai ficar meio falsa. Vai ficar um negócio meio forçado. Vou forçar muito a barra, sabe? Vou ficar meio maisa. Eu só fiz o dedulis assim pro lado. Nessa parte da franja. Agora só falta amassar. É que a bateria tinha acabado. Aí eu amasso bem concentrado. Porque se eu não amassar direito, essa parte não vai definir. O dedulis ele deixa muito esticado. Então tem que amassar bem. Não precisa amassar freneticamente nem nada disso. Amassa uma, duas vezes, mas amassa bem concentrado, apertando. A mão com um pouco de creme pra não retirar o que você colocou. Eu não vou deixar secar naturalmente o meu cabelo. Por isso eu não me preocupo com o branco dele. Porque ele não vai secar naturalmente. Porque está frio. E o meu cabelo vai demorar muito pra secar no frio. Eu vou ver agora se eu vou usar difusor ou toca difusora pra secar meu cabelo. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu secando ele um pouquinho pra acelerar a secagem. Tô aqui de volta, gente. Já coloquei minha toquinha. Pra você que não tá entendendo nada. Isso aqui é uma toca difusora. Toca difusora é uma toca que vai ajudar seu cabelo a secar mais rápido. Sem usar o difusor que vem com ar mais agressivo. Eu tava lá no almoço. Eu tava pensando. Pô, será que eu uso difusor ou será que eu uso a toca difusora? Aí eu pensei. Caramba, eu gosto do difusor. Mas ele vem com ar muito agressivo. Deixando meu cabelo com mais frizz. E eu tô querendo que meu cabelo dure mais tempo. Então, se eu incentivar o frizz nele, provavelmente ele não vai acordar muito bem. Deixa eu tirar meu cabelo aqui do bocal. Pra não ter risco de queimar meu cabelo, né? Tá aqui o bocal da minha toca. Tô com a minha fitinha aqui que amarra. Deixando ela mais firme. É um lacinho. Lembrando que a nossa toca difusora tem lá na nossa loja online, tá, gente? Entrou estampas diferentes. Tem essa rosa. É que já esgotou. Já esgotou. Tem a de universo, que é mais linda ainda. Uma toca de universo estampada. Toca com estampa africana. Tem todas essas tocas difusora e estampadas. É bem legal, viu, gente? Ter coleção em casa. Pronto, eu vou pôr aqui no secador. Aí a gente põe um elastiquinho em volta do secador, tá? Mas o certo, gente, agora com as novas difusoras, o elastiquinho ele dá a volta aqui no secador. É que o meu foi teste, então ele não tá indo. Que legal, viu? Ó, muito bom. Então vamos lá. Coloquei no bocal e agora eu vou deixar secar. Enquanto você deixar secar, você pode mexer no computador, você pode mexer no celular. Não é igual o difusor que você tem que ficar segurando na mão. Você deixa o secador e ele vai dando uma secadinha. Eu não vou deixar meu cabelo secar completamente, gente. Por quê? Porque quando eu deixo secar completamente com toca difusora ou difusora, meu cabelo não fica muito legal. Então eu seco um pouquinho. Eu dou uma acelerada na secagem. Mas depois eu deixo secar naturalmente o restinho que ainda tem. Outra coisa, a última observação. Nunca usem o secador muito quente na toca difusora. Eu já tô vendendo as tocas difusoras na minha loja e eu coloquei a observação. Isso é mau uso do objeto, gente. Isso entra como mau uso. Se você colocar o secador muito quente e deixar, você tem que deixar no morno. Você até pode colocar, às vezes, o secador um pouco mais quente, mas você não pode deixar, abandonar. Ele vai derreter o tecido, como plástico. Então não pode. Você pode ficar revezando um pouquinho quente e deixar no morno. Um pouquinho quente e deixar no morno. Mas isso, você deixar no quente e abandonar, vai derreter. Isso é mau uso. Tem que saber, porque tecido não aguenta muito quente, entendeu? E nem é bom usar muito quente, viu, gente? Pro próprio cabelo. Então vamos lá. Tô ligando. Então, gente, meu cabelo secou. Eu não atissei volume. Eu não mexi nele. Deixei ele secar, só dei uma amassadinha, ó. Entendeu? Ficou ali controlado. Eu quero explicar uma coisa pra vocês. Olha a minha cara de acabada. Eu tô sem batom, tô sem nada. Eu não refiz minha maquiagem. Eu não retoquei minha maquiagem. Quero explicar. Agora são exatamente duas da manhã. São duas da manhã. Eu quero que vocês vejam o que eu não faço por esse canal. Só pra poder mostrar pra vocês o resultado original mesmo de como ficou meu cabelo depois do dedo liso. Eu não soltei os cachos. Eu só amassei pro cabelo não ficar durinho. Soltei um pouco a raiz e pá, deixei secar. E como são duas da manhã, eu não vou atiçar o volume dele. Eu não vou soltar os cachos. Eu não preciso disso agora. Agora eu vou me preparar pra ir dormir. Eu vou ter que tirar minha maquiagem. Eu vou ter que colocar todos os meus apetrechos pra ir dormir e acordar no dia seguinte e mostrar pra vocês o meu day after de um dia terrível de chuva, de frio, onde o cabelo não seca. O meu cabelo secou bem, tão vendo? Secou bem por conta do dedo liso. Ele não ficou sem volume, né? Mas ficou bem definidinho, tá? Só que eu ainda não soltei. O certo é eu soltar caixa por caixa. Eu vou fazer isso amanhã. Então agora a minha rotina pra ir dormir. Tô com a minha xuxinha de cetim. Tô com a minha toquinha de cetim. Eu sempre faço assim pra ir dormir. Eu já ensinei várias vezes aqui em outras rotinas. Eu prendo bem, bem alto. E só dou uma volta com a xuxinha. Uma volta só. Abacaxi. Esse é o penteado abacaxi. Pronto. É assim que eu fico com o cabelo. Eu venho e coloco a touca por trás. Coloco os cachos aqui. Acabou. É assim que eu vou tirar minha maquiagem. É assim que eu vou dormir, gente. É assim pro seu cacho acordar melhor no outro dia. Tô acabada, gente. Tô com muito sono. Vocês não têm dimensão. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com muito sono. Então eu estou dormindo com toquinha. Mesmo assim eu durmo com fronha. Por quê? Se a touca sobe um pouquinho, meu cabelo sempre tem contato com a fronha. E eu não sei por quê, gente. Eu me dou melhor com a touca do que com a fronha. Sou eu. O meu cabelo ele acorda melhor com touca do que com fronha. Isso é uma realidade minha. Mesmo assim eu não dispenso a fronha. Então agora eu vou dormir, gente. Preciso dormir. Eu tô muito acabada agora. Eu vou tomar um banho. Eu vou tirar minha maquiagem. E aí eu quero mostrar pra vocês eu quando acordar. Soltando o meu cabelo. Passando um olhinho. Que é a minha rotina agora. Encerrando a rotina de dia seguinte. Tudo bem? Então bora lá dormir um pouquinho. Prontinho, gente. Acordei. Com a minha toquinha. Tá muito frio hoje. Tá bem frio. Então que bom que eu lavei logo meu cabelo ontem. Logo de uma vez. Acabei logo com isso, né? Então bora lá. Eu ainda não soltei meu cabelo hoje. Eu enrolei bastante pra fazer isso. Então meu cabelo ele continua com o volume controlado. Aí eu vou começar a soltar ele tudo. O certo, gente, é ontem já contar como um dia de cabelo. Sabe? Ontem já contar. Só que como eu lavei meu cabelo muito tarde ontem. Eu não consegui curtir muito ele seco. Mas o certo é lavar cedo. Ele vai secar assim a tarde. Você vai curtir ele o dia inteiro mais sequinho. Certo? E aí vai ter o outro dia que é o dia seguinte. Mas como eu vacilei, né? Então não conta. Hoje eu separei aqui. Tenho que ir soltando os cachinhos. Porque eu não soltei os cachos do dedo lis ontem. Amassar pra ir soltando. O volume, quem vai dizer é você. Você que vai atiçando o volume nele. Hoje eu trouxe pro meu dia seguinte. Um olhinho da Lola. Que é o olhinho de camomila. Óleo iluminador. Que aí no dia seguinte. Ou eu deixo o meu cabelo assim. Ok. Vou pra vida. Vou pro mundo. Ou eu passo um olhinho. Pra trazer mais brilhinho nele. Porque às vezes o cabelo ele acorda um pouco opaco. Que aí fica com um pouquinho mais de brilho. Fica mais controlado o frizz. E aí você vai soltando mais e mais seu cabelo. Conforme você vai querendo mais volume. Gente, no caso aqui ó. Esse lado meu sempre tem pouco volume. Aí eu tenho que ficar. Eu vou ter que soltar cacho por cacho. E começar a amassar. E ir atiçando o volume. Você pensa assim. Ontem eu lavei. Meu cabelo secou. Fiquei o dia inteiro com ele. Conta como um dia. Hoje arrumei ele. Acordei. Usei toquinha. Dormi certinho. Vou o que? Usar meu cabelo assim o dia inteiro. Amanhã. Se ele estiver assim. Ainda dá pra usar. Mas se ele estiver muito bagunçado. Ah, de um jeito assim que eu não gosto. Ah, perdeu a maciez e tal. Mas não vou lavar ainda. Porque tá frio. Então você pode fazer um penteado. Que aí eu faço penteado. Eu faço um coque. Trança. Também é legal. Mas se ele estiver ok. Eu também uso solto. Não tem problema. Então gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa rotina. De dia de chuva e de frio. Pro nosso cabelo cacheado. Se você se interessou por algum produto. Toca de cetim. Toca de fusora. Os cremes que eu usei aqui. Tem tudo na nossa loja online. Na nossa perfumaria. Então gente. Eu quero saber de vocês. Qual é a sua rotina. Para um dia de frio e um dia de chuva. Essa é a minha rotina. Eu coopero com o meu cabelo secando um pouquinho. Secando ele um pouquinho mais rápido. Com uma toca de fusor ou um difusor. Aí eu faço uma fitagem. Ou uma finalização mais concentrada. Mesmo que não tenha muito volume. Porque eu foco mais em durar mais tempo. E aí eu uso um olhinho no dia seguinte. Eu uso toca. Eu quero saber agora a rotina de vocês. O que vocês fazem. Para um dia de frio e um dia de chuva. Tá bom? Essa é a minha rotina. Para deixar pelo menos o meu cabelo ok. E eu conseguir usar ele. Conforme os dias forem passando. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês fazem. Não esquece de se inscrever e apertar o sininho. Toda segunda e quinta tem vídeo. Sem desculpa. Sem nada. E vai no meu Instagram. Que eu estou postando o history. Mostrando tudo para vocês. O que a gente está fazendo nessa quarentena. Obrigada por terem assistido. E beijo. E aí E aí E aí E aí E aí